Eu sempre falo, o advogado que fala, ah, é um ano, dois anos, é mentiroso, mentiroso. É a mesma coisa o médico, o dentista, qualquer profissional da saúde falar assim, ah, essa cirurgia não tem risco, igual o médico falou pra mim. O médico falou pra mim, eu fiquei tranquilo, tranquilo é uma ova, tranquilo escambau, né? Tranquilo, cirurgia é cirurgia, você toma uma anestesia, um medicamento, você não sabe, você pode ficar ali na mesa, não é isso? Tem um... Você tá me falando aqui, tá vendo? É a realidade da vida. Tem um cliente meu, o cliente meu, o Renato, ele chegou, o médico falou pra mim, você tem morroida, tem que fazer uma cirurgia, grampeamento da morroida, não sei se é o termo correto. Ele falou assim, ah, mas tem risco? Eu falei, imagina, fica tranquilo, morreu na mesa. Foi lá mesmo. Então, o médico, o profissional da área da saúde e o advogado falar que não tem risco de perder, que o prazo é tanto, é uma mentira danada, né? E tem muito profissional que faz isso pra vender o serviço, né? Mal caráter, é vendedor, né? Ele fala que a ação ganha, a ação revisional, fala que a ação ganha, a ação de qualquer gênero, criminal, trabalhista, e não existe a ação ganha. A sua chance, pelo que você falou, é muito grande de ganhar. Você tem todas as provas, você tem a prova da posse da sua mãe, a prova da posse do seu pai, a prova da sua posse, então tem tudo pra ganhar. Tem tudo pra ganhar, mas pega um juiz, uma juíza mal preparada, ele acha a pena em ovo, você vai ter que recorrer pra segundo grau, terceiro grau. Em relação a prazo, nós temos juízes fora de Osasco que decidem um ano, o uso do capé, ao menos de um ano. Mas tem juiz, em compensação, que tem uso do capião de três, quatro, cinco anos. Então, aqui no escritório, eu... Como tá parado, como é mal do ano, eu vou alugar. É, tem que fazer, claro, é. Tem que fazer isso mesmo. Porque eu tô pagando o condomínio, pagando as coisas, então, se é mais de ano, vou alugar e pelo menos as contas estão pagas. É, verdade. O que que acontece? Quando a gente fala de uso do capião, eu acho que qualquer ação. Nós temos uma estimativa, que nem eu tenho no meu escritório, porque eu dou aula todo dia, os alunos também, eu sou coordenador da aposta imobiliária, então eles só mexem com isso também. Então a gente conversa, né? Hoje, eu vejo que a maioria dos processos de uso do capião, eles duram aí de um ano a três anos. Mas pode ser muito mais, pode ser muito menos, né? E tem ações que enroscam, tem o uso capião que eu já vi, que eu assumi de outros advogados que faleceram de dez anos. É difícil acontecer isso, é muito difícil. O processo é digital, mas a gente tem que estar preparado pra tudo, né? Eu sempre sou muito sincero, eu prefiro ter você como amigo do que como cliente. Não, aqui não tem mentira, não. Sabe por quê? Porque todo mundo é adulto, depois eu não quero que você fique chateado comigo. Eu tenho uma ação processória de um tal Gilberto. A ação processória é uma ação que enrosca. A ação dele tá indo pra seis anos, invadiram o sítio dele. Talvez na cabeça dele a filha se formou em direito, ligou aqui no escritório, toda arrogante. Agora vai tratar comigo, porque tá demorando muito. Só que ela não vê que não é culpa do advogado, da advogada é culpa de quem? Do juiz. Aí você fala assim, ah, mas cutuca o juiz. Claro que eu vou cutucar, mas dependendo do jeito que você age com o juiz, com a juíza, a vingança será maligna, né? Eu fiz uma ação de pequenas causas contra vivo, que me largou 15 dias sem telefone no escritório. E vou me reclamar todo dia. Aí, lógico, eu entrei e ganhei, era uma fortuna, R$ 7.200. Ficou no juiz com as três meses pra ele me pagar. Tá vendo? É, eu comprei um carro elétrico, eu comprei um carro elétrico, e aí eu dei entrada, né? E aí eu falei assim, quer saber, Brasil é um país que, eu tenho medo, carro elétrico, você não consegue carregar com facilidade, não tem incentivo fiscal. Eu desisti, eu desisti, demoraram pra devolver o dinheiro quase 60 dias. Sem correção. Sem correção. Então, a gente, eu sempre falo, eu prefiro fazer uma quantidade menor de ações, mas só pra clientes indicados, igual a você, pra pessoas que confiam em mim, e pessoas que têm um bom senso, de saber que não é culpa nossa, eu vou fazer o melhor, a minha equipe vai fazer o melhor, como todo advogado que pega uma ação, tem que fazer. Mas tem que ter paciência, né? E eu costumo dizer também, que quando o cliente é mais tranquilo, tudo dá certo. Tudo dá certo. Aquele cliente ansioso, que liga toda hora, tem um cliente que eu não vou falar o nome, ele ligava toda hora aqui, deu tudo errado na ação dele. Tudo errado. Tudo. O juiz extinguiu sem resolução do mérito e falou assim, vai ali no cartório, que é logo ali resolver. Desse jeito. Mas o cara é problemático, o cara, ele fica assistindo aula pra ver se eu falo do caso dele. Sabe, pessoa maluca? Não é? A vida é energia, né? A vida é energia. Quando a gente fala, a vida é energia, se a gente é muito cri-cri, parece que tá tudo errado. É que ele é aquele sujeito que vai num restaurante, ele é muito cri-cri. Todo mundo come e não tem nada. O dele aparece um cabelo, uma mosca, não é assim? Conversa direitinho com a família, tá? Explica tudo de certinho. Você ganhou um amigo aqui, tá bom? Desculpe as minhas brincadeiras, eu sou muito sincero e muito brincalhão, viu? Tá, tá, tudo bem. Eu também sou assim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o pessoal, agora só depois do feriado, né? Porque cada um vai pro canto. E aí eu volto a procurar. Fica com Deus. Um grande abraço, tá? Prazer em conhecê-lo. Obrigado. E tu deixa a senhora perder nada, viu? Porque a Sônia não abre. É que eu tô acompanhando, que a gente tá sempre junto. Então, eu conheço o outro lado. Só deixa ela dizer, ah, então fica assim. Na verdade, ali, a pessoa quando é maldosa, ela acha problema em tudo, né? Você vê, a Sônia propôs um acordo muito legal, muito decente, e eles ficam fazendo isso. É gente ruim, né? Tem muita, eu acredito sempre no bem, eu acho que tem mais gente do bem do que do mal, né? Mas tem gente problemática, né? Que a gente tem que evitar, né? Pelo amor de Deus. Você fez uma separação do Flávio, você viu como foi, né? O Flávio chegou a comentar com ele. Não, loucura, loucura. Porque assim, eles já estavam separados de corpos há mais de 20 anos. Quando foi feito o divórcio, ela falou, não quero o divórcio. Depois de 20 anos. É uma coisa ali que não existe, é subnatural. Subnatural. Agora, o inventário, tudo certinho, pra ser consensual, ficam brigando. Pra que isso, né? Quando eu teria um acordo lá da Sônia, né? Vamos lá, vamos sentar. Ah, tá louco, né? Não tem respeito. Eu já, eu conversei com ela e falei, Sônia, você tá proibida de abrir mão de qualquer coisa dos teus filhos, tá? Pra fechar o acordo. É verdade. Verdade, verdade. Eu falei pra ela, deixa com o partidor lá, ele vai seguir a lei, acabou. Né? E pessoas assim, pessoas assim tem que se afastar. Eu sempre falo, eu peço muito pra Deus. Deus, aluno, mau caráter, cri cri, cliente, vai pra lá, não é assim? Sai fora. Não, não. A vida é muito curta pra gente passar nervoso com gente maluca. Exatamente. Tá bom. Obrigado. Até logo e voltamos a se falar, tá bom? Tchau, abração. Tchau. Um bom fim de semana, bom feriado. Pra você também. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.